Projeto de lei número 7 de 2016, que acrescenta dispositivo da lei número 11.340 de 2006 para dispor sobre o direito da vítima de violência doméstica de ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino e da outras providências. Parecer da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça de número 613 de 2016, relatou o senador Aloysio Nunes Ferreira, favorável com a emenda número 8 da CCJ, de redação que apresenta o contrário a emendas número 2 e 7. Parecer 83 de 2017, sobre emendas número 9 a 21, de plenário, relatou o senador Cássio Cunha Lima pela aprovação da emenda número 21, na forma da subemenda número 1 da CCJ e rejeição das demais emendas. Como todos podem observar, estou no exercício da presidência neste instante. Eu faço a designação da senadora Simone Tebet para que faça parecer oral da proposta para que ela possa ser submetida à votação do plenário. Após a manifestação da senadora Simone, escutarei a senadora Rose de Freitas. Eu apenas estava solicitando fazer a relatoria verbalmente, mas eu agradeço a excelência. Agradeço a compreensão. Senadora Simone Tebet, tem vossa excelência a palavra. Eu agradeço. Eu agradeço. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar a vossa excelência enquanto presidente e os demais líderes desta Casa. agradecer em nome da bancada feminina e das mulheres do Brasil, porque os líderes resolveram pautar no dia de hoje, o dia que nós comemoramos nacionalmente, a luta contra a violência à mulher. Hoje é o dia nacional da luta contra a violência à mulher. Trago apenas três dados para mostrar a importância desse projeto. Dados que eu trago da data-folha do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Primeiro, mais de 50% das mulheres não denunciam a violência que recebem. Isto dados subestimados. Só três dados. Segundo, 43% das agressões, senhores senadores, ocorrem dentro de casa, senador Lindberg. E 61%, e daí a importância deste projeto, 61%, senadora Marta, das agressões são feitas por pessoas conhecidas. Ora, se mais da metade das agressões são feitas por pessoas conhecidas, este projeto aqui tem a mais alta relevância. Por quê? É um projeto que veio da Câmara de 2016, que dá o direito à mulher vítima da violência doméstica, de ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino. Mas vai mais longe. O que diz? Ele basicamente trata das medidas protetivas de urgência, que já constam na Lei Maria da Penha. Mas há uma lacuna em relação a essas medidas. Hoje, a autoridade policial, ela garante a proteção policial, encaminha a ofendida ao hospital, fornece transporte para a ofendida. E mais, no artigo 12, em todos os casos de violência, feito o registro de ocorrência, a autoridade policial, leia-se aqui, delegado pela Lei de 2013, adota de imediato os seguintes procedimentos. Houve a ofendida, colhe provas, remete no paso de 48 horas, expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. E aqui vem a lacuna, senador Moca, porque muitas vezes o delegado ou a delegada veem que a situação é grave, que manter o agressor junto com a ofendida pode causar um risco eminente à vida dessa mulher, aos seus filhos, e tem que aguardar no mínimo 48 horas, porque às vezes não tem juiz na comarca, leva mais de semana, para pedir afastamento de corpos, que o agressor não pode adentrar a casa, que ele tem que ficar tantos metros distante da mulher. Então, o que vem essa lei dizer no artigo 12b? Que verificado o caso de iminente risco, atual ou iminente, à vida ou integridade física ou psicológica da mulher, aos seus dependentes, a autoridade policial, portanto, senhor presidente, com a crescência de vossa excelência que foi relator, ou nós estamos aqui recepcionando a terminologia da Câmara dos Deputados, até para que o projeto não possa gerar dúvida e voltar, para que ele possa ser aprovado e imediatamente sancionado pelo presidente da República, a autoridade policial, preferencialmente da Delegacia de Proteção à Mulher, poderá aplicar provisoriamente até a deliberação do juiz, que vai ter um prazo de 24 horas para que essa medida protetiva de urgência tenha validade, se o juiz não se pronunciar, cai a medida protetiva, então não tem violação ao princípio da reserva de jurisdição, como diz a magistratura, ela vai poder aplicar algumas medidas protetivas de urgência, senador Fernando Bizerra. Então, e são algumas, são algumas que não interferem no direito de vida ou de liberdade do cidadão ou do agressor, ele não pode dar voz de prisão sem autorização, se não for flagrante, então não há absolutamente como dizer que violou o princípio da reserva de jurisdição, e muito menos aqui, e por isso é que nós estamos restabelecendo o termo autoridade policial, dizer que o policial militar, neste caso, vai poder fazê-lo. Quem pode fazer, neste caso específico, é o delegado, nós estamos restabelecendo para evitar qualquer confusão, pelo menos aqui, porque a autoridade policial é, sim, delegado e policial militar, é, mas neste caso, a Lei nº 12.830, de 2013, ela é clara, ela dispõe que sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, parágrafo 1º do artigo 2º, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto na lei. Portanto, para evitar celeuma, para que nós possamos chegar a um consenso, para atender os nobres deputados federais, que também tenho certeza falam em nome da bancada feminina da Câmara dos Deputados, nós estamos restabelecendo no texto o termo autoridade policial sem nenhuma preocupação e com absoluta certeza que, neste momento, hoje no Brasil, quem pode dar prosseguimento na investigação criminal é o delegado de polícia. Eu não sei se cabe uma parte, antes de eu encerrar, ao senador Anastasia, será um maior prazer ouvir o mestre de todos nós, professor constitucionalista, senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Na realidade, eu queria, então, somente externar aqui o meu cumprimento pelo brilhante relatório de V. Exª e concordar em toto com a tese esposada por V. Exª e dizer que a sua decisão é a mais acertada. Portanto, cumprimento V. Exª, que terá o apoio de todos. Muito obrigado. Eu é que agradeço e eu encerro... Presidente, com o apresenta. Obrigada, obrigada, senhora relatora. Eu queria, tão somente, lembrar que há anos, eu estou aqui na Câmara desde 1937, e nós já fizemos várias tentativas de ampliar esse mecanismo de defesa dos direitos da mulher, preservando-lhe, já que no desdobrar dessa violência no Brasil só aumenta. Nós já passamos daquela fase, pelo menos entre aspas, em que a mulher, quando comparecia à delegacia, alguém dizia que ela era responsável pela violência que foi cometida. No entanto, acabamos de ver na televisão, ontem, se não me engano, que uma mulher que estava sendo abusada, violentada, desrespeitada, agredida, ela foi levada no camburão junto com seu agressor, que simplesmente, não se levando em consideração a situação de risco que essa mulher se encontrava, ela foi levada junto com seu agressor, que ainda pediu para passar em casa para pegar alguns documentos, e que levou uma faca e acabou com a vida da sua companheira. Veja bem, nós passamos dessa fase, acho que não integralmente, porque ainda não se leva a sério as denúncias que a mulher faz das agressões, do desrespeito, do abuso e tudo mais. Então, senadora, esse atendimento policial que nós estamos reivindicando, essa perícia especializada por servidores do sexo feminino, não é privilégio. Pelo contrário, é necessário para a gente garantir esse atendimento policial, que não é de excelência, não, é de necessidade, fixando esse direito que nós estamos tratando aqui, inalienável da mulher em situação de violência, de coação, a mulher tão vulnerável quanto se ela se encontra, ter pelo menos um amparo na hora de enfrentar essa perícia, esses procedimentos todos. E eu queria dizer que essas emendas protetivas, elas não terão a visão de um único lado do gênero, como as pessoas estão dizendo. Não, as mulheres querem tratar da questão da denúncia, mas querem que mulher a ouça. Quer ser a mulher que portou uma arma, ela denunciada por agressão, quer que a mulher... Queremos sim, porque nós sabemos quantas mulheres que foram, chegaram numa delegacia e pediram, fizeram a denúncia e, ao ser vistoriada, elas tiveram o seu corpo absolutamente desrespeitado por quem o fazia. Não são todos os lugares, mas eu acho que, tanto como testemunha convite, a mulher tem direito de ter da autoridade policial, do regime que ela se encontra, nas circunstâncias que ela está, ela tem de requerer que ela tenha um certo... Aliás, tenha um comedimento na questão de tratar a denúncia, já que tanto intimida a mulher e tanto constrange a mulher quando ela, principalmente, é vítima de violência. Então, esse projeto é absolutamente necessário às mulheres vítimas de violência ou qualquer agressão de qualquer natureza. Agradeço a nossa senadora Rose, desde a época da Câmara, nossa líder e defensora da causa da mulher, em todos os sentidos, na violação dos seus direitos, não só sexuais. Eu encerro a minha contribuição, presidente, apenas trazendo um dado que vai ao encontro do que disse a senadora Rose. Por que se coloca, às vezes, o agressor ao lado da mulher violentada e agredida num camburão, numa delegacia ou numa sala, aguardando? Porque apenas, e é um dado também que nós temos do Observatório da Mulher, que nós tivemos o privilégio de aprovar nesta Casa, apenas 53% dos policiais no Brasil têm treinamento especializado para entender e saber como se portar em relação aos casos de violência contra a mulher. É metade, apenas metade. Ou seja, nós estamos correndo o risco de a cada dois, um caso, nós termos a mulher não sendo protegida na lei por falta, simplesmente, de um treinamento da autoridade policial. Eu peço, portanto, ao encerrar o meu trabalho aqui, peço veementemente, em nome da mulher agredida, violentada, na sua alma, não só no seu corpo, esta mulher que depois vai ter que olhar no olhar dos seus filhos, vai ter que educar os seus filhos para o mundo, vai ter que conduzir o país no sentido de educar seus filhos para o mundo, que nós possamos dar, hoje, nesse Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, uma resposta do Senado Federal, aprovando por unanimidade nesta Casa este projeto tão relevante, tão importante para a mulher, para a família e para a sociedade brasileira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Encerrada a discussão, votação do projeto e das emendas nos termos da manifestação de plenário da senadora Simone Tebit, que propõe adequação redacional da expressão autoridade policial. As senhoras e os senhores senadores que votam com a manifestação da senadora Simone Tebit, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto nos termos dos pareceres e rejeitado a emenda nº 8. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação, as senhoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à sanção.